Música Fala Game Maníacos, aqui de volta o Cassi Ramos Vamos hoje dar início a campanha detonado de BO3 Ficamos sem vídeo na sexta-feira com problemas realmente no lag que estava muito grande no BO3 Eu tentei gravar algumas partidas de multiplayer que estou começando a aprender a jogar e não tive sucesso O lag estava muito forte e por isso eu não consegui trazer Eu vou ver se eu posto o vídeo mesmo assim para vocês verem como estava o lag Para vocês verem a noção do lançamento em algumas plataformas foi bem ruim Então eu espero que tenha melhorado Bora lá para o detonado E vocês que não se inscreveram ainda vão no nosso canal Dá um joinha e se inscrevam para nos ajudar Isso é muito importante para nós, principalmente no começo Então vamos lá Vamos ver se a gente acha Quando começar o jogo eu vou ver se eu consigo colocar em... com legenda Então bora lá Fique com a sininha aí Fique com a sininha aí O simples tamanho desse desastre foi demais para as autoridades Super tempestades continuam a martelar a região, atrapalhando a assistência Estes são tempos incertos Nosso futuro depende das escolhas que fazemos Enquanto a população continua aumentando, megacidades emergem pelo mundo As condições extremas levaram a um vasto êxodo de residentes deslocados Bases WA estiveram em alerta nesta manhã As defesas aéreas de energia direcionada neutralizaram o ataque quase imediatamente Manifestantes e forças locais se enfrentaram novamente Resultando em mais violência Não se engane Esta é uma nova guerra fria Nem sempre vemos nossos inimigos Mas eles estão por aí Meu nome é Jacob Hendricks Seu novo comandante Este é o ministro egípcio Said Sequestrado pelas forças da NRC há dois dias Após as revoltas no Cairo Eles vão querer usar ele de exemplo Puni-lo Não vamos deixar isso acontecer Só para confirmar Se isso der errado Você nunca existiu A NRC vai estar aqui em breve Temos mais ou menos um minuto para criar a distração do século Torre Preciso que desvie o tráfego da pista 1-9 Entendido Desviando tráfego para 1-1 Cargueiro 4-0-1-9 Nós temos combustível em chamas na 1-9 Precisa desviar o pouso para 1-1 Confirme Ei! Por que a porta está avançada? Confirmado Finalizando o que está com o Tá, manda ver Certo Módulo de hack no lugar Recalibrando a mira do sistema DER Fenomenal né pessoal Fenomenal Entenda confirmada Parágrafo de mira aceita Estamos vendo minas travadas em dois Somos alinhados da NRC chegando Tudo está parecendo bem aqui Pode ser uma falha aí? Atire agora Disparando Sistema DER atacando algo Disparando Abre o café Merda Pra paz E bora lá Bem bonito o gráfico né Legal Tá legal Enquanto estiverem ocupados com a queda Os uniformes vão ajudar a passar despercebidos Então se a gente não tiver que falar com ninguém Só fica com a boca fechada Pô, tá legal hein Gostei Ó, não consigo correr pessoal Eu tô postando agora o vídeo de Do detonado do BO3 Porque eu comprei de novo na live americana E Quando eu baixo ele Ele baixa em Inglês Legenda E áudio Inglês E Não é legal trazer pra vocês em inglês Então eu levei mais 24 horas Pra baixar a versão em português pra vocês Por isso que estou começando a trazer Realmente só agora Tá muito da hora Tá muito legal É bom que eu já aqueço um pouco a minha mira Dá pra ter uma noção lá no No multiplayer Olha o tamanho da metranca Ah, deixa eu ver aqui então Dá uma licença aí pra vocês Vamos ver se a gente consegue colocar a legenda Em português Em português Eu lembro que eu tinha visto Que tinha algum lugar aqui Que dava pra colocar Pessoal Pessoal, eu não sei mesmo Me desculpem Me desculpe Que eu lembro Que eu tinha Desculpa ter parado o vídeo Mas No próximo vídeo Eu vou ver se eu Se eu procuro E eu coloco pra vocês em off Fica melhor, né Vou silenciar os alarmes neste piso Se conecte Localize o ministro Aqui, pessoal Você tem que ficar apertando o A Que ele vai só ficar trocando Tô colocando O analógico pro lado Vocês Percebem que não dá pra ir Então é só pra ficar Prestando atenção mesmo Com o lançamento do BO3 Eu vou me dedicar No multiplayer Como eu sou super noob Realmente Em BO3 Não sei movimentação Minha mira É uma bosta E cada realmente É Degrau que eu subir E eu pegar um jeito Pra passar pra vocês Eu quero Passar para as pessoas Que também não conseguem Jogar FPS BO3 É BF4 Se eu conseguir pegar um jeito Pra eu conseguir Juntar Uma forma fácil De explicar pra vocês Porque Se eu aprender A jogar bem Qualquer um sabe Que eu sou muito ruim Realmente Em FPS Então eu quero Me dedicar E poder trazer Pra vocês Uma Gameplay Do multiplayer Com o meu desenvolvimento A minha superação E realmente Eu sou muito ruim E realmente Eu quero passar isso Pra vocês É o ministro Está sendo movido Temos que descobrir Pra onde estão levando ele Bingo Dados confirmados Indo para o objetivo Estimativa? Dois minutos Dois minutos Vou cronometrar O filho da puta Nunca foi engraçado Você soa como a voz Da experiência Acredite em mim Eu sou Fulgado ainda Se sente nem Hendrix Perdão Vamos lá Opa Minha mira não está Boa assim não Que arma é essa aqui Acuda Não gosto de SMG Assim é SMG pra mim É muito rápida Ai 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 Eu não tinha visto Aqui Aqui Aqui, opa! Tá bem frenético, do jeito que eu gosto, lembra muito BO2 Tá muito legal, já tô curtindo Invada a observação Bacana Você invadiu o nosso lar Fizemos o que temos que fazer Não pode Um interrogador está de costas pra fora Duas sentinelas dentro Estão com a guarda abaixo Você é covarde Ao meu sinal Três, dois, vai! Queremos te resgatar Faça o que eu digo e vai sobreviver a isso E quanto ao Tenente Calil e os demais? Lamento, não há tempo Calil foi o herói da revolta do Cairo Sabe que isso faz dele um recurso valioso para a propaganda deles? Eles vão usar ele de exemplo Merda! Tá certo! Vamos! Bora! Vá para a porta, darei cobertura Vou soltar esta pobre alma É, fiquem aí que eu vou... Vigil a porta Ministro! Calil! Hendrix! Consegue lutar, Calil? Sempre Vamos pegar uma arma naquele armário adiante E reprogramá-la para sua biometria Ponto Ferro tudo agora Parece que finalmente nos acharam Vamos indo Leilor, pacote mais um assegurados e a caminho Tá As suas ordens eram de extrair o ministro O nome dele é Tenente Calil Sou a familiar? Vai logo Te vemos lá em cima O depósito adiante deve estar protegido Prepare-se para o barulho Ai 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 Sabia Que tinha que fazer Sorte que não me matou, né? Logo no lançamento, a gente jogou uma primeira partida em co-op. No simulador aqui. Pessoal, pensa uma coisa difícil, mano. É muito difícil. E... Eu reparei que as armas estão com bastante recóio. Até as mais fracas, as que dizem... Que não tem recóio e tem um pouquinho. Só que é fácil. Só você atirar um pouco, ó, ela vai subir, não vai, ó. Só você segurar um pouco pra baixo, ó. Não é difícil. Normalmente é mais fácil em... No PC, né? Só que não tá difícil, não. Tem que ver na hora do vamos ver, né? Normalmente na hora da... Porque aqui são boots, né? Então boots é fácil, né? Ô, louco! Bem frenético. Então, com boots dá pra gente pensar, né? E por estar na dificuldade irregular... Não é que nem você tá jogando no multiplayer... Onde não tem inteligência artificial. Então é bem difícil. Abaixa! Agora! Morremos se abaixar. Pode crer. Morremos se não abaixar. Olha! Olha! Chuchu, beleza, mano! Demoraram. Ah, é. A gente teve um contratempo meio que... Sua energia imaginária é rápida. Meio que difícil. É bom ver você, Jacob. Você também, John. Está... Diferente? Ainda está com a Rachel? Não deu certo. Que pena. Recruta. A Anne 44? Quer cuidar dele como cuidou de mim? Essa... Ainda temos a extração. Cargas prontas. Certo, pronto. Extração em 10. Dias, você vai ficar de babá. Vambora! Fique perto. Vambora, vambora. Tá na hora. Vambora, vambora. Olha. Certo. Nem usei essa aqui, né? Vamos. O cenário está bem bonito. Como sempre, eles capricharam, né? Vamos pela via superior. Opa. 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 Vem cá, vem cá. Isso aí. Alguém está me acertando. Nossa, atirei lá em cima. Pensei que fosse alguém. O que é isso? Eu não lembro ter visto isso, não, né? Quando jogamos no cop. Nossa, as armas não servem contra aquele blindado. Temos que derrubar aquele Vitol. Mire nos mísseis. Não estamos fazendo nada naquele blindado. Concentrem os tiros no Vitol. Blindado abatido. Legal, hein? Dias, estou em posição. Entendido. Hedrix, encontra-se com a rol do outro lado do hangar. Dei sorte, dei sorte. Tem gente ainda, hein? Tem. Espera. Tem aqui. Cala. Oi? Aqui, ó. Aí. Tente me acompanhar, tá? 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 Eu gosto dela, eu jogo com ela. Olha, tá bem bacana. Olha Ok É, por mais que eu coloquei mira automática, eu não tô sentindo ter mira automática não. Bem difícil, porque... Ó, você viu que mexeu a minha mira, só que não fui eu, foi a inteligência artificial da mira. Só que não adianta muito, isso que é estranho. Interessante que a mira automática funciona quando quer, isso é muito ruim. O que? Espera que a gente lute no escuro? Mais ou menos isso. Enviando transmissão tática. Olha, pessoal, que legal. Legal, hein? A minha, meu recorre não tá mexendo, que eu tô controlando ele, viu pessoal? Bem legal isso, hein? Tá legal, hein? E agora, o VTOL nos secou? Calma, acessar fogo, ele é meu! Que legal, hein? Legal mesmo. Eu acredito que a gente, mais pra frente, vai pegar... Vai pegar armadura, né? Então a gente tá sem armadura, desde então. Vamos, a rota secundária fica logo adiante. É, aqui eu não consegui controlar. Deixa eu pegar. Sempre é bom ter, né? Munição preparada. Em co-op eu joguei até aqui. Então, a partir daqui, eu não sei mais o que acontece. Na verdade, a gente brincou. Nós estávamos em quatro, né? E fomos brincar um pouco no... Simulador, que é muito difícil. Foi realmente só... Só brincar mesmo. Um mortão deles. Precisamos abrir a porta agora. Nos tem fogo de cobertura. Pra dentro, vamos, vamos! Isso aí. Vá para a instração. A gente cuida dos robôs. Ei, Loh. Tudo limpo. Continuamos daqui. Acho que você pode tirar os reféns que vimos. Não são prioridade da missão. Podem não ser prioridade, mas ainda são pessoas, cara. Ou você mudou tanto assim que se esqueceu de como é ser humano? Está bem, mudança de planos. Hendrix, a sua equipe escolta a extração do ministro. A gente volta e busca os reféns. Mais robôs. Não se preocupa. Fomos feitos para lidar com eles. Vai lá, se manda daqui! Se manda! Some daqui! Eu pego o volante. Suba na torreta. Aí sim, mano! Prepare-se! Temos uma cacetada de grunts vindo para cá! Opa! Legal, hein? Opa! Caramba! Eu não estou enxergando nada. Vamos tirar desse cara aí. Isso. Vira lá. Não consegui. Destrui tudo. É mesmo. Pontaria do caralho. Show de bola. Muito legal. Vai que aqui não. Aqui está tudo em ordem. Vai que aqui está em paz. Não, aqui está sob controle. Opa! Agora foi, hein? Agora que está sob controle aqui. O jogo de luzes ficou muito bom para nós, né? É impressionante como está bonito. Até agora eu curti o legendado, né? A dublagem. Não o legendado, né? A dublagem está muito legal. Está muito bonita. Muito bem feito. Até agora. É. Aí está a carona. Bacana, hein? A primeira cápsula de extração a caminho. Aguentem firme aí embaixo. A cápsula de acoplado. Espaço aéreo viável para extracção. O urbante irá fazer uma segunda tentativa. Reforçam da NRC chegando pela esquerda. Vinícius, tudo bem? Consegue se mexer? Estou bem. Estou bem. Apenas me tirem daqui. Precisamos ir. Vamos dar o fora daqui agora. Segure ele. Estamos posicionando o ministro. Bande concentrando fogo em vários alvos. Vamos acabar com isso. Mantenha eles longe. Estamos presaindo. Aí, deita. Ministro, quase entregue. É, está meio lento ao deitar. Estou sentindo uma certa trava ao deitar. Demora. Arraixa essa bunda para cá. Vamos, vamos, vamos. Não, espera. Tempo de evacuação aguardado. O céu está comprometido. Não, 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 porra. Novinidade em cima da Nair. Meu, arraba, limpa, está na extração. Um mais grotesca, a NRC chegando. Chegando em dois minutos. Aguentem firme. A hora de vocês ainda não chegou. Nossa. Tô louco. Tô louco, mano. Nossa, a cena é muito forte. Tô com a boca aberta. O louco. Não vai ficar com o mundo, vem. Mano. Aguenta. Mano. É... É... Fiquei... Sem palavras. Eu sou fraco em sangue. Por mais que seja em games, né? É. Bem, pessoal. Vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do início da campanha do BO3. Virá outras, claro. Tentarei colocar bastante vídeos também de multiplayer. Pra que a gente se divirta bastante. Então... Eu vou tentar firmar um compromisso com vocês. Pra eu aprender e se eu conseguir pegar o jeito no multiplayer, conseguir algumas dicas que, pra mim, foi bem sucedida, eu passarei ponto a ponto pra vocês. Então, não se esqueçam de dar um joinha pra ajudar a que outros possam ver o vídeo. E se inscrevam no canal, caso vocês ainda não são inscritos. Compartilhem isso com amigos, parentes ou com quem que vocês têm mais acesso. Compartilhem isso também no Facebook pra nos ajudar. Vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. E fica com Deus. Até. Tchau.